E hoje, meus amigos... Sai daí, Coronado, você nem entra em portão... Ai, com o tamanho, estão saindo. Isso. Ai, ficou bem melhor. Esse é o golpe. Oi, rapaziada, começando mais um vídeozão pra vocês, mano. Aqui, no canal do lado da Roranty, é o seguinte, velho. Hoje, eu vou levar a minha Saveiro Cross lotada de som pra arrumar essas rodas. Rapaziada, não essa, né? Na verdade, essa aqui é o step. Coronado, sai da minha frente de novo. Tu vai, passa, menino, passa. Mano, sai! Rapaziada, eu vou levar essas rodas aqui pra arrumar. Mano do céu, eu quero ver, mano, a Saveiro de novo com essas rodas aqui. Não aguento mais ver ela daquele jeito ali, ó. As rodinhas, tipo... Step? Original, step, né? É, step. Sem calota, sem nada. Mano, se liga. Do jeito que ficou minhas rodas. Machigadíssimas. E aqui, rapaziada, vocês podem ver, mano, que abriu um rasgo aqui no pneu, ó. E eu perdi um pneu de mais de 500 reais, rapaziada. Cê é louco! Também esse perfilzinho baixinho. Uma coisa que eu vou fazer agora vai ser levar o carro pra trocar os pneus, né? Pra colocar um pneu novo. Eu perdi aqueles pneus lá. Eu acho que eu vou colocar um a tal um pouquinho mais grossa, né? Não deixar tão fininha daquele jeito igual tava. E eu também vou fazer o seguinte. Vou ver se eu consigo abaixar mais um pouquinho o assaveiro. Porque já vai tirar as rodas, já vai tá vendo tudo. Tá louco! Já tá no limite. Não tem um amortecedor. Não importa. O som já tá... Juro, não tem mais nada. Não, vamos tentar. Se você baixar mais isso aí, a roda vai sair por cima do Paralama já. Eee? Tem que aburrar. Mano, seguinte. Meu pai já tá ali, ó. Já tava trazendo a caminhonete pra gente levar lá, ó. As rodas lá no Roger. E aí, pai? Chama. É a voz. Quem tá é nóis. Tá louco? O meu pai é louco. Coronado! Mano, faz o seguinte. Pega as rodas lá enquanto eu segura a câmera. Mas eu acho que segura a câmera é o meu serviço, né? Ah, então segura aqui. Então pega a roda lá. E agora pega a roda. Só segura aí, rapaziada. Quem tá é nóis. Quem tá é... E essa nave veloz. Tá, pega! Nossa, que roda pesada. Sabe quando você anda rápido assim, ó? Bora. Não sei, mano. Dá pra foda. Pesada pra caramba, né? Mano, vamos chegar lá no Roger. Vamos ver qual pneu que tem lá. Qual é a tala, o tamanho. Ou se não, eu vou abandonar a saveira lá hoje à noite. E vou pegar amanhã de manhã pronta. Porque eu acho que vai demorar. Ainda mais que as rodas estão comidas em volta. Tipo, bem nos cantinhos assim, sabe? Tá tipo, andou pegando no chão. Vamos, Corana. Entra lá. Mano, vamos nessa. Mano do céu. Já liga o som. Aí, ó. Top. Já vamos no Mandelão. Daquele jeito. Daquele naipão. Tá ligado? Vamos ligar a luz aqui. Ligar o painel bonitinho. Pra pum, pra pão doce. Já liga o som, Coronado. Já liga o som que a gente vai... Daqui e lá curtindo. Mandelas. Mandelas. Olha, chama. Chama. Desce. Chama. Tá pega, mano. Esse carro é lindo demais, mano. Eu amo ele. Olha. Rapaziada. Tá pega. Que treme tudo. Tá pega. Chama. 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 Cês tão já, velho? Então, vou lá levar a roda pra arrumar. Já que a Valer tá aí. Vou levar a roda pra arrumar. Vou levar a roda pra arrumar. Ô, vou levar lá a roda pra arrumar. Vai lá, viado. Vou lá, mano. Ô, tem que tocar o som. Pessoal, dá pra tudo, né? Se eu ver o bote não deixou lá dentro. Não dá pra ficar lá dentro do som. É verdade. Caramba, a minha orelha começou a chiar. Ô, eu vou lá levar o som das... Ô, vou levar o som. Vou levar o carro que tem o som pra trocar as rodas. Porque o som não tem nada a ver com a roda. Mas ele é meu carro com o som. Então, tem que falar o carro do som. Vou trocar as rodas. Ô, Thiago Reis. Ó, só o Terco, tá? Ah, Terco. Você não sabe fazer isso, Terco. Nem ferrando nada. Nem a pau. Nossa, eu perdi dois minutos do meu vídeo pra... Nossa, assim, ó. Tchau. Vamos embora. Ô, 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 Gabi. Ensina os meninos jogar lá. Porque, pelo amor de Deus... Ah, esses caras são tudo fracos, mano. Eu joguei com o Baiany e ele também me pediu a rica. Não, imagino. Olha lá, esses meninos do sítio, ó. Você é o mundo do seu garrafo. Você é o mundo do seu garrafo. Vai, pô. Vai, Magaia, Magaia. A garrafa é sua? Devolve a garrafinha. Devolve a garrafinha. Essa é a minha garrafinha de ir pra escola. De pra escola. Hein? Bom, agora que eu já dei um tchau pros meninos lá. Bora, bora, bora. Mano. Não, não esqueça de te dar tchau. Pera aí que eu vou voltar lá. Ah, você não deu tchau, viado. Ah, meu amor, tá lá. Ô, louco, você não deu tchau, mano. Sério? Sério. Ah, mano, então eu vou dar... Vou dar... Dá ré, dá ré. Ah, mano, eu vou ter que dar ré, mano. E aí, tá louco? Ô, viado, como que você vai embora sem dar tchau, viado? Ô, louco, viado. Vai, para aí. Então vai lá, então. Tchau, Vão. Vai lá. Ô, rapaziada. Tchau pra vocês. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Viado, ele subiu em cima do carro, viado. Tá feio, cara. Era só um tchau. Olha onde que ele tá, viado. Ele tá vindo. Calma. Eu vou abrir. Abre aí. Manda o sonzeiro. Duvido, você vai ficar aí com o sonzeiro. Vai, vai, vai. Então vai, então. Mano, o carro não tá subindo, rapaziada. Ô, Zeman, cara, os 10 do carro, mano, não tá subindo. Falou, né? Ele vai achar que o chifre dele tá pesado. Agora vai. Chama, chama, chama. Partiu. Rapaziada, tamo chegando já. Como é que eu vou pegando o carro assim, ó? Que eu tô nada. Olha que é nervosa. Tchau, 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 tchau. Parou, por quê? Por que parou? Por que? Você não paga suas franquias de internet? Não, é internet. Só. Que isso? Que que é esse doido? Que que é? Que que é isso? Tá ouvindo? Tô ouvindo, bem no fundinho. Tá dentro da minha cabeça, lá no fundo. Tá na rua também? Tá. Mano, chegamos aqui, segura aqui. Deixa eu entrar bem de cantinho aqui, senão vai pegar de bar do carro. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Pegou, pegou. Ai, ai, ai. Ó, ó. Ai, ó. Rainhando tudo. É, nossa, você passou em cima, velho. Aham. No chão. Cheguemos, cheguemos. É, aqui no Poço. Já aproveita e põe um gás aqui, ó. É, não precisa abastecer. Abastecer. Como que eu solto a música pra chegar abalando no estabelecimento? Ah, volta. Sai do estabelecimento, então. Pra não chegar de novo. Adoro. Hein? Bom, rapaziada, chegamos aqui já no Host News. Tá louco? Tá louco. Tá louco. Fala aqui, cara. Oi, Vinicius. Cadê o Vinicius? Vinicius. Ele não tá ouvindo, chama de novo. Vinicius. O Vinicinho. Ele não tá ouvindo, chama de novo. Oi, Vinicius. É, Vinicius. É, Vinicius. É, Vinicius. O eu, segura a câmera, você pega a roda. Não. Pega na roda. Ô, gatinho. Eu seguro a câmera. Pega a rodinha do Léo, pega. Ai. Pera aí, então. Assim não. Segura aí. É pesado. É assim não. É assim, ó. Meu Deus, não, assim não, meu filho. Eu gosto que é direto. Gosto que é direto. Eu vou pedir pra mim ver uma coisa. Você quer ver? Oi, aqui. Olha, levantou rapidinho. Olha lá o bicho lá. Olha lá, o bicho. Deixa eu dizer, olha o que aconteceu aqui com a roda. Navinha. Você já viu o som? Sobe, negão. Só na boa? Ele deu pra ser na galantia. Galantia. Galantia, né? Caraca. Olha aí, nego. Meu Deus. Você viu esse som aqui ou não? Nervoso, hein? Nervoso, né, nego? Nossa, que louco. Fica fácil com a sua rodinha. Pode ficar segurando ainda. Olha aqui, mano, o som. Deixa ele segurar. Vamos ver aí já, eu ligo pra vocês e... Deixa eu falar os bobos lá dentro. Olha, ele vem com a roda, nego. Ô, louco, macetouro só rodinha. É, foi um sacaré. Ó, pneu. Mastigaram. Mordeiro. Mordeiro essa roda. E agora, tem que comprar outro? Tem que comprar outro pneu, tipo, o maior, né? É, vamos colocar um 215? 215, 35. 215, 35, 18. Ah, ele chutou, ele nem tem de roda. Moloco. Moloco. Mano, é legal, eu falei, eu vou colocar o perfil da roda um pouco mais grosso, porque senão vai ficar acontecendo isso toda hora, tá ligado? Tipo assim, eu tava pensando em colocar uma dessa. Ah, louco, nem cabe no paralama. Ah, o 215, 35, ele vai ficar mais ou menos nessa altura aqui. Mais ou menos assim, né? De caminhonete. Nego, o que você acha? Você quer fazer agora? Você quer que eu deixe aí a caminhonete e pegue amanhã? Pode ser. Demorou? Eu deixo a caminhonete aí, amanhã eu pego. Fechou. E aí o pneu tá na outra loja, vou mandar trazer aqui. Fechou, monta nas quatro pra mim. Fechou. Fechou? Aí as rodas, as duas da frente que não furou, aí... Eu vou ver se não entortou a roda, se entortou, aí eu desentorto ela certinho e tal. Top, viu? E isso tudo na galampia. Porque eu comprei aqui, aí não adiantou nenhuma viagem, aí tem galampia, né? Lógico, tem, sempre tem. Mano, então é isso, rapaziada, eu vou deixar saber aqui. É? A taxa aqui, eu ia deixar ela só no roda e não ia voltar no carro. É voando, Ronaldo. Você parece bozo! Não vai voltar. Não vai voltar voando. Quer que eu liga o som pra você ver, nego? Muito forte. É muito forte, mano. Sério? É muito. Bastante. É muito forte. Quer que eu liga? Eu vou ligar então, já que você quer ver tanto. Olha essa corrente aqui. Vamos mastigar essa corrente. Deixa eu te ajudar, Coronado. Deixa eu te ajudar. Deixa eu entrar aqui dentro também, Coronado. Ué? Esse cara é um verno, mano. Deixa eu pegar aqui. Ô, Zé, ô, Zé. Como é que eu uso aquele mundo pra comer assim, ó? Que é do nada, hein? Buggy, check it. Buggy, check it, buggy, check it, buggy, check it. Mano, é muito alto. Mano, mas já vai baixar já. Mano, é muito alto. E nem tá no máximo. É muito. Se colocar no máximo, estoura as bombas. Vixe Maria. Mano, é muito alto. Véi, você não aguenta ficar dentro do carro, nego. Olha aqui, pra você ver. Eu vi, só tem som no carro. Você poderia deixar o carro ligado com o som pra você trocar os pneus. Vai ficar louquinho, hein? Mano, isso aí. Pode deixar tocando, toca de boa. Olha que legal. Tchau. Mano. Fica à vontade. Amanhã vem. Amanhã tá no jeito. Fechou. Nossa, mano, não aguento mais. Essa é só da sua emprestada, né? É, que presteza. É, obrigado. Senão a gente nem conseguiria ter chegado onde não queria. É verdade, filho. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe que eu não levei o jacaré? Não tem o jacaré? Tem também. Então, se eu tivesse levado um jacaré, tinha salvou nós. Não levei o macaco. Mano, nós ficamos na rua, nós ficamos sem macaco. O macaco não entrava aqui da Maroc. E aí? E aí, não é? E aí, não é? Colocou um pneu em cima do outro? Não, aí eu tive a ideia de colocar o carro em cima do... Ah, eu tenho a ideia. É. Eu tive a ideia de colocar o carro em cima do toco, subir em cima da roda e colocar o macaco e subir o carro. É. Tem que ter um cara inteligente. Tá vendo, né? E ele pensou tudo isso com o meu cérebro. Ah, é? Demais. Mano, então vamos aí, nego. Ficar à vontade. Tá, controlando o som. E... É, nós tamo junto, mano. Amanhã eu tô aí. Rapaziada, vamos partir pra casa. E, mano, amanhã, na hora que eu voltar, já vai estar tudo saladinho. Vou mostrar os novos pneus pra você. Vai ficar top. E depois disso, coronado, vamos envelopar, Saavedra. Envelopar? Envelopar. Lá no coronado e envelopamentos? Lá no coronado e envelopamentos. Vamos? Dez. Então vamos, então. É fácil, né? Um dia, né, Faz? Um dia. Um dia. Ó, porque se fosse um carro inteiro, teria essa parte de trás. E nem tem, ó. Não, a parte de trás é aqui, ó. É que vale a essa. Não. Agora, você quer uma bagulha difícil, vai ser equivalente a um carro inteiro? O teto, velho. Por causa desse rack, esse bagulho preto. Nossa, velho, boa sorte. Obrigado, professor. É, velho, é uma semana. Mano, eu tava vindo aqui, eu nunca vi um bagulho desse aqui, velho. Não, é difícil quem tem? Sim, aqui. Eu já vi atrás ali, tamanho desse jeito. Na porta, né? Tudo aqui, iluminado. É porque tá chovendo. Amanhã, quando não tiver chovendo, eu te mostro aqui. Aqui também é... Ah, não, mas eu mostro agora. Quer ver? Amanhã, eu quero ver agora, quero ver. Olha aqui, olha aqui. Puxa aí, garoto. Só puxar. Se liga. Nervoso, né, nego? Aí é forrado no som, ó. Inteiro, inteiro, inteiro. Acrílico, ela é inteira de acrílico. A caixa dela, tipo, não tem caixa de madeira. Pô, nego, colocar a bateria do quê? De avião aí pra aguentar isso. Mas é muita bateria, viu? Vixe Maria. De iPhone. Nervosa. Então tá aí, nego. Fechou, tamo junto. Bom trampo e marcha. Vamos partir, rapaziada. Até amanhã. Vou mostrar como vai ficar pra vocês. Muito boa tarde, rapaziada. Mano, hoje já é o dia de ontem pra vocês, só que, na verdade, pra vocês, na mesma hora já é no mesmo vídeo. Vocês entenderam? Rapaziada, seguinte, vem aqui dar uma mão pro Coronado pra levar essa Porsche Panameira aqui, mano. Lá pro Caio. Mano, ficou bravíssima. Sem mancada, você que quer ver esse projeto inteiro que o Coronado fez, mano, vai no canal dele. Negro, ficou brabíssima, velho. Mafiosa? Mafiosa, hein, nego. Parabéns, mano. É nóis. O Coronado me chamou aqui pra ajudar a levar o carro lá até o Caio, que tá pronto o carro. Agora você não vai devolver a Porsche. Vamos, que ruim. Que ruim, que ruim. Mano, você vê, mancada, ficou nervosa. Eu vim aqui de Jaguar. Verdade. Que lindo de produção. O Coronado fez o meu Jaguar, mano, que é esse jateado aqui, ó, que parece um fosco, mas ele é brilhoso também. E a Porsche ele também fez na mesma categoria, tá ligado? Ele é um fosco, mas pode ver que ele é brilhoso. Mano, esse envelopamento ficou bravo, de verdade. Agora a gente vai lá pegar a reação do Caio, vai estar lá no canal do Coronado. E depois de lá, partiu buscar a Saveiro que ela tá pronta, meu parceiro. Já colocou. Nossa, deve. Mano, ó. Mas pode passar nos buracos tudo. Pode passar nos buracos. É só mirar no buraco e ir reto. Tá louco? Tá louco. Mano, a gente vai lá buscar a Saveiro depois que a gente levar a Porsche pro Caio. Então, mano, hoje o dia vai ser louco. E eu quero ver, de verdade, mano. Eu coloquei uns perfis maiores na roda, e parece que o carro deu até uma abaixadinha a mais, tá ligado? Porque agora ficou rente para a lama. Ah, tá. Lembra que antes a roda era muito fininha? Aham. Agora, como o pneu é maior, mano, parece que ficou rente, rente. Mano, ficou brabíssimo. Vamos lá, pai. Dirige. Você vai dirigir o Jaguar agora. Ó que deles. Mano, eu amo esse emprego aqui. Eu vou dirigir uma Porsche agora. Mano, vamos nessa. Partiu, mano. Olha essa Porsche aqui, rapaziada. Já mostrei pra vocês no outro vídeo. Aí, mano, pra quem não assistiu, olha isso aqui, velho. Você tá maluco, rapaziada. Mano, vamos ligar esse carro aqui. Você tá maluco. Já até ligou. Mano, ele não faz barulho nenhum, rapaziada. Olha o jeito que acende o carro. Você é louco. Como que abaixa o som? Olha, mano. Do céu. Mano, essa Porsche aqui, rapaziada. Olha uma coisa de você. É muito top. Top, top, top. Você tá maluco. Bom, rapaziada. Já entregamos a Porsche, mano. Lá pro Caio. E, mano, tamo chegando agora pra buscar a Saveiro. Meus amigos do céu. Quero ver como que ficou essas rodas, velho. De verdade. Tá vendo? Nossa. Rapaziada do céu, mano. Bom, paramos o carro aqui. E, velho do céu. Tá fazendo resgate aí? Mano do céu. Olha só do jeito que ficou a Saveiro, velho. Mano, ficou brabíssima, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Nossa, velho. Ficou braba demais. Mas como é a Embaixada mesmo? Mano, ficou. De verdade mesmo. Olá, Vinícius. Tudo bem? Mano, ficou nervosa, hein, velho. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, ficou... Eu acho que ele ficou na medida certa, mano. Não tinha nem que ser menos, nem mais. Ficou... Mano, ficou deris. Sério. Olha isso aqui, rapaziada. Você tá louco, mano. Ficou certinho. Mano, agora ficou chique, hein? Agora ficou braba. Agora vou passar uns buraquinhos. Tá louco? Nego ficou, mano. Top? 100% moleque doido. Você quer ficar top? Não, mano, velho. Ficou na medida certa. Agora dá pra passar em cima as tartaruguinhas sem soar a roda. Não, agora eu vou mirar o buraco. Mano, posso entrar. Vou falar agora. Agora, você não vai furar o pneu? Agora serve. Eu vou passar por cima. Não, mas também não é lindo assim, não. Ficou mais alto, mas também não é tanto assim, né? Não, não. Brincadeira. Você achou que era sério? Mano, ficou sem mancada. Brabíssima, velho. Olha, se olhando de longe agora, parece que ficou até com... Ficou com mais pneu. Ficou mais bonito, ó. Mas estava muito baixinho. Como eu falei, como eu tô ainda esperando o projeto, mano, de fazer a suspensão a ar no carro, tá ligado? Aquelas rodas seriam perfeitas pra colocar uma suspensão a ar e abaixar tudo, tá ligado? Mas, por enquanto, como o meu carro ainda não tem suspensão a ar, mano, vai ter que usar essas rodas aqui porque fica mais bonita, ó, fica mais da hora e, tipo assim, trevindo, desburaco e tudo mais. Mano, ficou muito louco, velho. E, rapaziada, é o seguinte, o projeto da suspensão a ar que eu quero fazer no carro, a Castor já me deu a suspensão, só falta fazer, só que o que tá acontecendo? Não tá tendo um monte de obra. Então, mano, você aí, na sua casa, que sai pra colocar a suspensão a ar, venha pôr, meu amigo. Por quê, velho? O cara na Castor tá com um projetão lá nervoso que tem muitos carros na frota lá e eles não vão conseguir fazer esse ano. E tem um cara aqui na minha cidade, mano, que é amigasso do Danilo Crespo, que, mano, eu tenho que ir lá pra ver se ele consegue fazer ainda esse ano, mas ele também tá lotado de trampo. É só os caras top, tá ligado? Então, mano, eu ainda não tenho quem ponha a suspensão a ar no carro. Porque, como o carro agora ficou lotado daço de som, vai ter, tipo, não dá pra colocar nem aqui atrás e nem aqui atrás. Os kits vai ter que colocar, tipo assim, tudo aqui por baixo, tá ligado? Oi? Colocar o cilindro no teto. Colocar o cilindro no teto? Ah, pronto. Mano, não fica amostra? É melhor eu ver. Sei lá? Colocar o cilindro aqui no teto? Tá maluco? Mano, se não é colocar... Mano, vai ter que colocar por baixo, aí demora muito o projeto. Aí os meninos, tipo, nossa, eles querem matar, eu. Juro. Todo mundo que falou, mano, por que você encheu de som? Não tem onde colocar agora os personagens. Olha o que tem preso dentro desse carro, sabia? Por quê? Não sabe, não tinha maçaneta, não tinha... Ah, verdade. Demorei uns 10 anos pra descobrir que tinha um botãozinho. É, mano, rapazão, meu carro abriu a porta, não tem maçaneta. Aí, aqui, tá vendo? Abrir, aí. Tem um... Eu fiquei 10 minutos dentro, ninguém sabia, nem eu chamando, ninguém escutava. Nossa, é, cascaça, velho. Mano, aqui, ó, é só apertar o botão, já abre, já. Mas até você descobrir esse botão, eu também não sabia, fiquei perdido. Ninguém? Mano, vamos levar o carro, vamos mostrar pros moleque como que ficou. Você é louco, mano, ficou top demais. E aí, pai, o que você achou? Não, o top, eu achei que ficou larguinho, mano, e parece que rebaixou. É, então, ficou... Ficou mais alto, né, corrente aqui agora, ó. Nossa, agora vai, agora não vai ser mais o apoio, mas não precisa mais, né? Vamos sem a capa? Hã? Vamos sem a capa? Tá louco. Mas nunca deu um rolê sem a capa. Fala mais nada. Então, vamos arrancando. Deixa eu ver, vamos tirar, vamos tirar. Vai, é só puxar, é só puxar. Vai, bora. É, rapaziada, agora o rolê vai ser sem a capa, que a capa tá aberta agora. Eu vou levar lá no apoio. Brincadeira. Bora? Partiu? Partiu par? Chama. Chama. Mano, vamos nessa. Você é louco, mano, agora ficou gravíssima, véi. Bora, bora, bora. rapaziada, vamos embora. E agora chama. Vai, vai. É, chama, chama, chama. Bora, eu vou pegar aqui agora. Na verdade, nessa roda parece que o som é mais forte, né? Ficou. É, é. Bora, 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 rapaziada. Perdeu. Chama. Agora eu tô bem chata. agora o Coronel tá habilitando, rapaziada. Tente de trocar marcha. Vem. Passou, passou na aula do jeito. Pram, mulher. Chama. Joga a segunda, então. Joga a primeira, que agora não é parou. Mano, vamos nessa agora. Segunda. Tá devagar, hein, Coronel. Mano, de verdade, vamos levar agora o carro lá pra casa pros moleque ver como que ficou o Assaveiro agora, mano, de verdade. agora ficou. Mano, então, vamos passar a Tataru. Mentira. Tá louco. Tô de raio. Cê é louco, moleque. Mano, agora eu vou aumentar todo o som. Cê é louco. Mano, é muito alto. Juro pra você, muito alto. Cê é louco. Mano, é muito alto. Cê tá louco. Assim cê vai, eu falei. Mano, de verdade, rapaziada, o carro fica muito, muito, muito alto. Quando cê é homem, só um pouquinho já fica muito alto. Cê é louco, hein? deixa eu perguntar, a pergunta é pessoal. Como que não vai dar um rolê com esse carro? É, nós nunca fomos pro rolê do carro na vida, né? E hoje é sexta, tá? Sextou, rapaziada! É hoje, então. Mano, porque agora... Tem coragem? Eu tenho. De verdade, hoje eu tenho coragem demais. Eu tô com certeza. Não, e eu também, porque eu não vou dirigir. Mano, vamos nessa, rapaziada. Nossa, essa música é legal, mano. Tchau! Mano, vamos aí, tá? Vamos, vamos, E aí, vamos, vamos, A hora que você passa, eles ficam assim na cabeça, ó. É verdade. Todo mundo, viado. Mano, todo mundo dança. Tipo, o povo fica assim, ó. Chama. Chama. Véi, cê é louco. Vamos chegar lá em casa agora. Mano, vamos mostrar lá pros meninos. Tá maluco, mano. Olha. Chega aqui, cara. Chega aqui. Tchau. Rapaziada, cheguei. Cheguei aqui em casa, rapaziada. Mano, de verdade. Quero mostrar pros moleque quem tá pega. Ó, o Julinho. Ó, o Julinho vai querer ver. Ó, Julinho. Chega aqui. Chama, ó como ele vem. Ó os pneus que eu coloquei agora. Ó os pneus. As rodas. Gostou? Gostou? Ficou melhor? Ficou melhor do que o fininho, né? Arrumou? Mano. Olha aí, Julinho. Freia. Mano, se liga do jeito que ficou. Os pneus novos. Antes era muito fininho. Ficou gravíssimo. Essas rodas é outra? É outra. Não, é a mesma roda. Só a raça tá no chão agora. Agora só falta um tombo. Um... Um de ar-condicionado. Só falta um... Cadê? 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 Nem dedo, mano. Nem um dedinho agora. Você é louco. Agora ficou bravo. O Renan tinha falado na hora que eu coloquei as rodas. Ele falou, mano, coloca pneu mais grosso. Coloca mais grosso. Deixa eu ver se o Renan tá por aqui. O Renan tinha por aqui. Eu já vou mostrar pra ele. Deixa eu ver quem tá pra cá. Deixa eu ver quem tá pra cá. Ô, Boca. Olá, gente. E aí? E aí, como você tá, nego? Só na boa? Boca, coloquei, mano. O quê? A bola. Mano, coloquei os pneus grossão agora. De F250. Savudo. BF. Aham. É brincadeira a cara do Bruno. É brincadeira. Ô, agora ficou um dedo agora. Ficou top. Agora vai falar de fulano. Não. Ficou um dedo do Paralama. Vem ver como ficou. Agora não é um dedo. Ficou tipo grossão. Mano, ficou uma medida perfeita. Vamos ver, vamos ver. É, Renan. Eu sei que eu queria achar também. Nossa, já tá caindo já sozinho. Mano, agora ficou, Renan. Do jeito que você tinha falado. Era a medida certa. Mas fica mais bonito o carro também. 45. Olha ali. Aí sim é o pneu de verdade. Olha aí, ó. Ficou bonitinho. Ficou mais preenchidinho, tá vendo? É, ficou preenchidinho. Ficou bonitinho. Tipo, carro que não tem caixa de rota. Tipo, Gol quadrado, sabe? CELS. Ou tipo, se fosse suspensão a ar. Que abaixaria tudo até o talo. Agora ficou confortável. Não, ficou Délis. Só que esse aqui também rasga, viu? Rasga? Buraco, pega também. Ah, eu tava querendo acertar. É de muito. É mais difícil, mas também. Nenhuma coisa. Tem que ter cuidado. Demasiadinho. Se você escrevesse no chão assim, ó. Prego. Passasse em cima, furava. Se pegar uma formiga meio excitada, já fura também. Mano, ficou bravíssimo. De verdade, rapaziada. Ó, olha aqui, né? Tô tipo, um dedinho, tá ligado? Ficou mais preenchidinho, fica mais bonito? Não, ficou bem mais legal, véi. E agora dá pra usar, sabe? Antes não dava pra sair, véi. Antes você tinha que tomar... São uns 300, então. 13 e pouco. Joga com a sua boca pra lá. Não gostei, não. Será que é isso? Ah, senhor, como que você compra esse negócio? Você não pagou? Não sei, eu peguei e fui embora. É que eu sei que você fez pagar. Vamos montar lá? Não, ele esqueceu de cobrar, nem pra pagar. Mano. Tá pra você ver mais caro, sabia? Ah, pronto. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Nossa, mano, tô apaixonado. Ficou legal, né? Cê é louco. Liga o som aí, liga o som aí. Não, não. Não, ficou mais forte, ficou mais deles agora. Pneu? Aham. Por causa dos pneus. Ficou mais top. Ué? Meu amigo, meu irmão. Ó, não aumentou o som. Sem problema, não. Cê é louco. Ficou até mais alto com os pneus. Tô pegando a bala. Tô tão alto. Tô pegando a bala. Tô pegando a bala. Tô pegando a bala. Ficou mais alto agora. Mandei. Troquei as rodas. Olha como ficou. Os pneus, na verdade. Puxou. Hã? Puxou. Não, troquei. Aquele outro era muito fininho. Mas eu já que murchou. Hã? Eu já que murchou. Murchou? O carro abaixou? Murchou. Murchou o pneu. É. Você trocou mesmo? Eu troquei os pneus. Eu coloquei o mais largo. Lembra que na hora de viajar pra Porto Rico de volta, tinha rasgado? Ah. Cê não viu, né? Eu lembro. É. Eu não sabia que ela comeu ontem. Mas é, eu coloquei uns pneuzinhos maiores pra não furar. Não, ficou bonito agora. Agora ficou deles. Mas, rapaziada, é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou agora, mano, dá a saber. O casal da... Mano, do jeito certo, da medida certa. Deixa o like, mano. Se inscreva no canal se você não for espírito. E, mano, agora, Coronado. Você está indo embora? Não, tô. Você está tendo embora do vídeo? Já está acabando? Já está acabando. Ah, não. Mas a gente já vai começar um ouro. Mano, eu tenho que levar esse carro agora pra minha mãe e minha avó ver, tá ligado? Eu não fui levar esse carro pra minha família ver ainda. Só quem viu foi meu pai e minha irmã, que eu busquei lá na escola. E, velho, eu quero ver muito a reação da minha avó vendo o carro. Por que tem que esburar com o meio? Dane do céu, você soltar o cabelo e ligar... Você soltar o cabelo... Você quer soltar o cabelo e colocar o cabelo lá pra você ver? Então, vamos. Ó, você vai sentar aqui e vai colocar o cabelo virado pra cima desses dutos. Final... Aham. Aguenta? Aguenta. Se eu quebrar, ela é minha culpa. Vai, Dani. Vai, Dani. Não vai quebrar. Não, não vai não. Vai. Vai, volta a música. Coloca o cabelo pra trás. Vai. Vai, Dani. Solta o cabelo, solta. Ah! 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 A Vem, calmestão. Tá vendo? Eu vou ro whose caras e cor das costas. Euatei lá! Oi, meu irmão. pra fazer isso, não deu muito certo. Parece que ela não tinha lavar o cabelo faz dois dias. O seu pulou? Também, você deitou em cima da caixa? Era só pra sair daqui, ó. Era pra ir nesse. Vai aí. Nossa, doeu tudo. Foi da hora? Balançou tudo. Balançou tudo. Os órgãos chegam a jogar no lugar. Vai bom, rapaziada. Vou deixar a minha divisão por aqui. Se você gostou, deixa o like. E, mano, quando eu for levar a Savera lá pra minha família ver, mano, eu vou tentar fazer isso com a minha mãe também. Vamos ver se ela vai curtir. Até isso. Valeu, falou e fui.